Olá meu amigo cliente, meu nome é Flávia e hoje eu falo aqui da Saga Seminovos Buriti para apresentar para você uma oferta incrível. Mês de agosto, mês do dia dos pais chegando aí e hoje a gente tem esse Corolla 2.0 ano 2021 de baixa quilometragem e lembrando que você ainda leva transferência e garantia de até dois anos. Tá esperando o que? Venha para a Saga Seminovos Buriti. E para você que está achando que acabou, tem mais essa oferta HB20S 1.6 1718 de R$ 78,900 por apenas R$ 76,900. Tá esperando o que? Venha para a Saga Seminovos Buriti. E temos mais uma novidade para você, nosso amigo cliente. Nesse final de semana, dia 5, 6 e 7 de agosto, estaremos com um mega feirão no estacionamento do Buriti Shop. Contamos com várias marcas e modelos esperando por você. E aí, vai perder seu tempo? Venha conferir a Saga Seminovos Buriti.